Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante pra todos vocês que me acompanham. No vídeo de hoje não comecei de pé, não comecei aqui no meu apartamento, como eu costumo fazer. Tô sentado aqui no meu escritório mesmo, trabalhando, e resolvi fazer um vídeo bem interessante pra vocês que muita gente pode pensar que eu tô desafiando ou até mesmo intimidando os médicos veterinários, até mesmo vocês que estudam ainda, que é a respeito de que o médico veterinário tem que estar preparado pra atender qualquer tipo de situação. Aqui no meu perfil eu falo a verdade, não fico enrolando ninguém, não fico inventando coisas, eu falo a verdade. E esse vídeo aqui, o intuito dele não é dar medo em vocês, falar que vocês devem saber tudo, mas é um vídeo muito interessante que vocês vão gostar, tá? Antes de começar mesmo a assistir o vídeo, dá um like e te inscreve aqui embaixo. É só isso que eu peço, ajuda muito a gente que produz conteúdo pra internet. Estamos chegando aí a quase 10 mil inscritos, a galera tá se inscrevendo bastante, tá ajudando cada vez mais o canal, e eu tô muito feliz com isso, tá? Vamos pro vídeo? Independente da tua área, eu não sei qual área tu atua, me conta aqui nos comentários, se é pequenos animais, grandes animais, animais silvestres, nós médicos, principalmente, devemos estar preparados pra atender alguma situação diferente. Lá no meu Instagram, postei hoje um caso bem desafiador, um paciente, um canino, teve um acidente e um pedaço de madeira atravessou o tórax dele pela derme, não chegou a perfurar, a entrar na cavidade torácica nem abdominal, foi um caso bem desafiador, e muita gente não saberia, e não sabe sedar o paciente pra essa situação. Então, é interessantíssimo vocês todos terem guias, né, rápidos, livros, curtos, de atendimentos. Aqui na descrição do vídeo tem vários materiais nossos, guia de sedação e analgesia, dermatologia, interpretação de exames, tem a nossa comunidade do Telegram também, clica aqui no link da descrição, depois se acabar o vídeo, que eu tenho certeza que esses materiais ajudam muito vocês. Eu não tô falando aqui que tu deve saber tudo da medicina, ninguém sabe tudo. E uma das formas de aprender é fazendo estágio. Eu já tô formado há quase dois anos, e sempre fiz estágio, sempre estava presente em situações extremas, de emergência, situações delicadas, de repente chegou um caso clínico, um atropelamento, tu ali como estagiário, como estudante, tu não tem que ter a iniciativa, na maioria das vezes, tá, pra resolver o caso. O médico veterinário responsável que vai te guiar. João, pega tal medicamento. João, contém um paciente assim. João, pega tal coisa. Atadura, gaze. Enfim. Mas, nessas situações que a gente vai aprendendo a lidar com a realidade quando a gente se formar. ali é meio que um treinamento, né, e uma simulação, apesar de ser verdade, é uma simulação porque tu não é o médico veterinário responsável. Tu é um auxiliar, tu é um estagiário, estudante, então tu tá ali pra aprender. Muitas vezes, estudantes, estagiários, que têm muita experiência, já colocam a mão na massa e já ajudam, já sabem a conduta do médico que tá acompanhando, e já começam a colocar a mão na massa e têm bons resultados. Então é isso que eu falo pra vocês. Sempre façam estágio e estejam preparados pra atender esse tipo de situação. Eu não tô falando que é fácil, mas quem estuda bastante, quem trabalha bastante, se vista adequadamente também. Eu tô aqui fazendo vídeos pra vocês e tô com o meu estetoscópio no pescoço, tô com o meu pijama cirúrgico, com o meu nome aqui, ó, médico veterinário João Pedro. Porque tudo isso faz a diferença. Usem luvas, não sei se concordam comigo, me conta aqui nos comentários se eu tô falando besteira, se tu concorda comigo. Porque tudo que eu tô falando pra vocês foram de diversos anos trabalhando todos os dias, de praticamente domingo a domingo, fazendo plantões em feriados, mais de quatro plantões na semana durante quase quatro anos. Isso dá mais de quatrocentos plantões, sem contar os estágios, sem contar as idas dos blocos cirúrgicos, acompanhamento de anestesia, enfim, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu vivenciei. Conversei com centenas de profissionais, fiz estágio até fora da minha cidade. Então, eu gostaria que tivesse o João Pedro lá atrás me falando isso. Eu sou muito sincero com vocês, não vou ficar iludindo vocês sobre a profissão. Temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios, mas quem estuda, quem trabalha, quem sabe se vender, quem se veste adequadamente, com certeza tá um passo à frente dos demais. 90% das pessoas estão satisfeitos com os resultados. Aqueles 10% que fazem a diferença, que sabem se vender, estão muito mais satisfeitos, estão vivendo o que realmente amam, e ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, ajudando muitas pessoas, salvando vidas. E eu quero que vocês sejam, e quero que vocês façam parte desses 10%. Estudem muito, façam estágio, conheçam profissionais, façam networking, essa palavra aí tão modinha, tão que a galera tanto fala, mas é verdade, se conecte com pessoas, troca experiências, que ao longo dos anos tu vai ser um excelente profissional. Certo, galera? Esse foi o recado que eu tenho pra vocês. Não me levem a mal, porque tudo que eu falo pra vocês é a realidade, é a prática associada com a teoria, e é isso daí. Certo, pessoal? Me conta aqui nos comentários o que tu achou do vídeo, me fala a tua área que tu atua, faz uma pergunta que tu queira saber a respeito de mim ou até mesmo alguma dificuldade que tu está passando, eu devo ter passado por ela e posso te ajudar. Manda aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Certo, galera? Tamo junto e até os próximos vídeos.